Olá, senhores, tudo bem? Eu sou o professor Dênis e estamos dando continuidade ao curso de introdução ao Netromagnetismo para Engenharia. O tema da aula de hoje é a lei de Coulomb e ele faz parte de uma série que eu estou chamando de temática. De certo modo, é uma série feita para revisão, em que eu vou direto ao ponto do tema e como aplicá-lo. A biografia sugerida, como sempre, é o livro do Matthew Sadikow, de Elementos de Retromagnetismo, e o livro do Griffiths, de Enetrodinâmica. Então, vamos lá? Bom, depois dessa muito breve introdução, nós vamos ao tema principal da aula, que é a lei de Coulomb. Bom, a lei de Coulomb é uma lei que relaciona a carga elétrica entre duas cargas e a força elétrica entre elas. Ela pode ser derivada das equações de Maxwell, mas é mais simples usá-la diretamente. Ela é muito famosa porque, geralmente, se começa estudando a força elétrica por ela no ensino médio. No ensino médio, nós estamos acostumados a ver a lei de Coulomb dessa forma aqui. Então, a força, como um escalar, é igual a uma constante, vezes o carga 1, vezes a carga 2, dividido pela distância ao quadrado entre essas cargas. Isso só é verdade para o módulo da força. Mas aqui, nós estamos interessados no vetor força, que tem módulo, direção e sentido. Além disso, nós queremos explicitar, ao menos no começo, quem é essa constante K. Então, sem mais delongas, a forma geral da lei de Coulomb é esta aqui na caixinha vermelha. Então, ela diz que a força elétrica entre cargas posicionadas no ponto 1 e no ponto 2 vai ser igual a 1 sobre 4pi y₀, que equivale à constante K, vezes a carga 1, vezes a carga 2, não em módulo, mas o seu valor com sinal e tudo, dividido pela norma, ou se você preferir chamar pelo módulo, do vetor que liga o ponto 1 ao ponto 2. O ponto onde está a carga 1 ao ponto onde está a carga 2, que é esse R₁₂, vezes o versor desse R₁₂. O que significa o versor? O vetor como de módulo 1. O vetor de módulo 1 é simplesmente o vetor R₁₂, dividido pelo módulo desse vetor, R₁₂. Na hora de usar a lei de Coulomb, é muito comum a gente agrupar essas duas normas aqui, como a norma de R₁₂ ao cubo, tá bom? Mas aqui foi decidido deixar explícito que este termo aqui é o versor do R₂₂. Quem é o R₂₂ mesmo? Bom, se R₁ é o vetor que aponta da origem até a posição da carga 1 e R₂ é o vetor que aponta da origem até a posição da carga 2, o vetor que aponta, então, de 1 para 2 é o R₂ menos R₁. Ok? O que fica claro para a gente dessa transição, do que a gente está acostumado para o ensino médio, com o que a gente vai usar aqui na engenharia, é que agora a gente está fazendo uso da geometria analítica para ter uma equação que já me calcula diretamente o vetor da força, ok? Em suas componentes, em suas coordenadas. E faz uso daquilo que a gente já sabe. em vez de usar a distância ao quadrado, a gente usa a norma do vetor. Tudo bem? Bom, o interessante é que, como a lei de Coulomb calcula a força elétrica, a gente pode usar ela para expressar o famoso vetor de campo E, que é a intensidade de campo elétrico. É importante dar esse nome, porque no futuro nós veremos o campo D, que é chamado de densidade do campo elétrico. Mas o vetor E é a intensidade de campo elétrico. O vetor E, ele é basicamente a força sobre a carga, né? Mas essa carga de prova não pode ser muito grande. Então, a definição formal do campo elétrico acaba passando por um limite, em que eu tomo o limite da força elétrica entre duas cargas, e tendo uma dessas cargas a zero. De modo que o que sobra é só o campo da primeira carga, calculado no ponto da segunda carga. Ou seja, a carga 2 faz o papel de carga de prova, e por isso ela deve ser infinitesimal para não perturbar o sistema. Esse é um limite muito fácil de resolver, né? Se a gente substituir a lei de Coulomb na força elétrica, a gente percebe que basta cortar o Q2, e a expressão do campo elétrico, no ponto 2, devido à carga 1, vai ficar assim. Tudo bem? Então, essa expressão calcula o campo elétrico no ponto 2, devido ao efeito da carga Q1, que está no ponto 1. Bom, como eu disse, essa sequência de aulas temáticas tem como objetivo apresentar rapidamente a teoria, e depois explorar alguns exemplos. Então, uma vez explorada, vamos aos exemplos. Nosso primeiro exemplo é o cálculo de um sistema que possui inicialmente duas cargas, Q1 de 5 nanocoulomb e Q2 de menos 2 nanocoulomb. Essas cargas estão posicionadas nos pontos 2, 0 e 4 e menos 3, 0 e 5. Note que essa notação em vetor, quando não se fala mais nada, imagina-se que estamos em coordenadas cartesianas, ok? Bom, o que se pede? Que em primeiro lugar, se determine a força sobre a carga Q2. Claro que devido à carga Q1, mas a força que a carga Q2 vai receber. Depois, calcular a força que a carga Q1 vai receber. Em seguida, calcular o campo elétrico, devido à carga 1, no ponto em que está posicionada a carga 2, menos 3, 0 e 5. Em seguida, nós vamos complicar mais um pouco, vamos voltar a considerar o sistema de duas cargas e calcular o campo elétrico na origem, devido a essas duas cargas. E, por fim, nós vamos posicionar na origem uma carga de um nanoculubre e iremos calcular qual vai ser a força elétrica sobre ela. Bom, vamos iniciar esse exemplo entendendo o problema. O problema trata de um sistema de duas cargas pontuais, que tem sua posição dada em coordenadas cartesianas. Então, a carga Q1 é uma carga de 5 nanoculubre, está posicionada no ponto que nós vamos chamar aqui de R1, que é o 2, R4, ou, se eu usar os versores em coordenadas cartesianas, o R1 vai ser 0 vezes AY. Isso não vai mudar nada, tudo bem? Da mesma forma, o R2 é a posição da carga 2, que é de menos 2 nanoculubre, e o R2, então, vai ser menos 3AX e mais 5AZ. Aqui nós temos o gráfico da posição das duas cargas. Notem que as duas estão alinhadas com o plano Y igual a 0, ok? Porque para as duas, o Y é 0. Então, temos o Q1 e o Q2 aqui. E aqui nós temos os dois vetores. O R1, que aponta para Q1, a parte da origem aponta para Q1, e o R2, que a parte da origem aponta para Q2. Tudo bem até aqui? Está claro qual é o nosso problema? Iremos calcular a força, inicialmente, que Q2 está submetido devido à presença de Q1. Para terminar essa força, nós vamos usar, então, a lei de Coulomb. O que a gente nota é que nós sabemos o valor das cargas, sabemos quanto vale 4π⁰⁰⁰, que é uma constante, então, o que a gente precisa descobrir é o vetor que faz parte dos outros três termos aqui, é o R1, R2. Para calcular o R1, R2, a gente vai usar a definição dele. Então, o vetor R1, R2 é o vetor que parte do 1 e chega no 2. E isso significa que, para calcular, eu preciso fazer R2 menos R1. Então, eu escrevo ele na forma de inversor, posso usar as coordenadas se quiser, mas aqui a gente escolheu usar na forma de inversor, e calculo a sua subtração. Então, 3 menos menos 2, menos 5 a x. 5 menos 4, 1 a y. Como o vetor estava em metros, o resultado é em metros. A gente pode aproveitar que a gente vai precisar dela e calcular a norma desse vetor. Então, vocês lembram que a norma de qualquer vetor é a raiz quadrada da somatória dos termos ao quadrado. Nesse caso, eu só tenho dois termos. Então, a somatória de menos 5 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Menos 5 ao quadrado é 25, e 1 ao quadrado é 1. Então, 25 mais 1 é 26. E temos aqui que a norma do vetor R1, R2 é 26, que é aproximadamente 5,1 metros. Tendo o vetor e a norma, vamos dar uma olhada quem ela é. Então, o R1, R2 está mostrado aqui em amarelo. Ele é o vetor que parte da carga 1 e chega na carga 2. Note que ele vai dar a direção, e o sentido depende do valor das cargas, mas a direção da força. Então, a nossa força vai apontar na direção de 1 para 2 ou na direção de 2 para 1, dependendo do valor das cargas. Se as duas forem negativas ou forem positivas. No nosso caso, Q1 é positivo e Q2 é negativo. Então, esse produto vai dar negativo, e, portanto, a força em Q2 vai ser no sentido de menos R12, e, portanto, ela vai apontar de Q2 para Q1. Ainda assim, ela vai estar exatamente na mesma direção de R2, só que ela vai apontar para cá. Tudo bem? Bom, então, agora vamos calculá-la. O que está reunido aqui são algumas informações que nós precisamos para o problema. O valor das cargas. O y₀ no vácuo. E a gente já pode aproveitar o valor do y₀ e calcular quanto vale 1 sobre 4πy₀, que é uma constante. E dá um valor aproximadamente muito famoso, que é o 9 vezes 10⁹ no sistema internacional. Então, essa constante é 9 vezes 10⁹. Então, substituindo o que eu sei do problema, 1 sobre 4πy₀ vai virar 9 vezes 10⁹. A carga 1 é 5. A carga 2 é 2. Ambos dêem vezes 10⁻⁹, porque são em nanoculum. A norma do vetor ao quadrado é raiz de 26². A norma é 26. E o vetor está dado aqui. Menos 5ax mais 1az. O vetor é R1,2. Então, note que a menos do vetor, que está aqui, todo o resto é um escalar. Você pode fazer essa conta inteirinha. Fazer o produto de todos esses termos, desse termo, desse termo, desse termo, dividido por esse termo, dividido por esse termo. Se você fizer essa conta numa calculadora, o que você vai ter é menos 0,68 vezes 10⁻⁹. Tudo bem? Agora, basta fazer o produto desse escalar por esse vetor aqui, que é o R1,2. Como que eu faço o produto de um escalar por vetor? Eu distribuo o escalar entre cada termo do vetor. Então, vai ficar menos 0,68 vezes menos 5. O que dá 3,4. E menos 0,68 vezes 1. Vai dar menos 0,68. O 10⁻⁹ eu vou deixar para a unidade. Em vez de escrever a força em newtons, eu vou escrever a força em nanonewtons. Tudo bem? Então, é uma força bem pequenininha, né? Realmente bem pequenininha. E, de fato, o sentido dela vai ser na direção menos R1,2. Porque esse produto aqui, 5 vezes menos 2, deu menos 10, deu um número negativo. E esse negativo aqui inverte o sentido do vetor R1,2. Tudo bem? Bom, calculamos a força. O item A está gravido. Agora, no item B, eu quero saber a força que é a carga Q2 vezes 0 sobre Q1. Note que, se eu escrever a expressão, eu vou perceber rapidamente que vale esta regra. que é a força elétrica em um sistema de duas cargas. A força de 1 para 2 é igual a menos a força de 2 para 1. Então, basta trocar o sinal da força 1,2 que nós já encontramos e a gente determina a força que a carga 2 exerce sobre a carga 1. Tudo bem? Elas sempre são em sentidos opostos. Bom, tendo a força, agora a gente quer o campo. que é o campo devido a carga 1 no ponto onde está a carga 2. Como a gente já tem a força nesse ponto onde está a carga 2, basta dividir essa força pela carga. Eu uso a própria definição do campo. Então, aqui está a expressão da força dividida pela carga. Portanto, como a força estava em nanonewtons e a carga está em nanocoulums, esses nanos se cancelam, o 10⁻⁹ vai se cancelar. E eu vou ter um campo elétrico direto nas suas unidades. Aqui é importante porque a gente não mencionou a unidade do campo elétrico. Existem duas formas de escrever a unidade do campo elétrico no sistema internacional. Eu penso pela sua definição. Então, a força em newtons e a carga em coulombs, e portanto é newton por coulombs. Mas aqui na engenharia, e muitas vezes na física também, é mais interessante usar a definição de unidade de campo elétrico com a definição de potencial. E essa unidade é voltos por metro. Então, eu deixei as duas aqui, mas a gente deve usar sempre voltos por metro. É mais intuitiva essa definição, essa unidade, desculpe. Bom, aqui apenas para entender o fenômeno, o campo de fato que emerge sobre Q1, se eu for calculando em diversos pontos ao redor de Q1, o que eu vou notar é que é um campo com essa cara. São vetores que saem do ponto onde está a carga e partem em direção a todo o espaço, numa esfera, vamos dizer assim. Em particular, o vetor que a gente calculou é o vetor da força, desculpe, do campo no ponto P. Ok? Bom, agora eu quero calcular o campo E devido às duas cargas mais na origem. Então, eu vou manter a carga Q1 e a carga Q2 e quero encontrar qual o campo resultante desse sistema. Como eu já mencionei, as equações do vetor-maretismo são lineares, então vale a superposição. Ou seja, se eu quiser saber o campo resultante, basta somar o campo de cada uma das fontes desse campo. Como eu tenho duas cargas, o campo resultante vai ser igual à soma do campo produzido, né? Resultante da carga 1, mais o campo resultante da carga 2. Tudo bem? Então, nós vamos ter que calcular cada um desses campos. Como nós não temos a força, nós vamos calcular o campo diretamente usando a expressão do campo aqui. Agora, dessa vez, eu quero calcular do ponto onde está a carga até a origem. Então, o meu vetor vai ser o R1, 0. Eu estou usando o 0 aqui como notação da origem. Esse vetor R1, 0 vai ser igual à origem menos o R1. Ok? Mas a origem é, de fato, nula. 0, 0, 0. Então, eu não tenho nenhum versor. Então, basicamente, o R1, 2 vai ser igual a menos R1. Ok? E eu posso calcular a norma dele. Então, como a posição da primeira carga era menos 2AX e menos 4, era 2AX e 4AZ, o R1, 0 virou menos 2 menos 4AZ e a norma dele é a raiz de 20, que dá aproximadamente 4,47. De forma semelhante, a gente vai fazer isso para a carga 2. Você vai calcular o campo na carga 2. Novamente, eu preciso do vetor R2, 0, que vai ser a origem menos R2, que é igual a menos R2. Como R2 era menos 3AX mais 5AZ, o R2, 0 vai ser mais 3AX e menos 5AZ. A norma desse vetor é a raiz de 34, que é aproximadamente 5,83. Então, com isso, a gente pode calcular o campo em cada termo, devido a cada uma das cargas. Então, o campo devido aqui é 1, vai ser 9 vezes a 9, vezes 5, nanocoulomb, que é a carga 1, dividido por raiz de 20 ao quadrado. Vezo R1, 0, dividido por raiz de 20. Fazendo a conta de forma semelhante que a gente fez com a força, certo? Encontrando aqui quanto vale todo esse termo, que é o escalar, e multiplicando ele pelos termos do vetor, eu vou ter aqui um campo simpático de menos 1AX e menos 2AZ, números muito redondos, né? em voltos por metro. De forma equivalente ao Q2, a gente já conhece a constante, sabemos o valor da carga, sabemos agora a norma do vetor, e sabemos o vetor R2, 0. Também calculamos o escalar e multiplicamos pelos termos do vetor. Nós vamos encontrar o R, o vetor, devido a carga Q2 para a origem, como menos 0,27AX, mais 0,45AZ. Bom, então como eu quero determinar o vetor E devido às duas cargas da origem, basta somar agora os dois vetores, e essa soma, então, menos 1 do primeiro vetor de campo, com menos 0,27, vai dar menos 1,27, e menos 2 na direção Z, com mais 0,45 na direção Z, vai dar menos 1,55. E esse é o vetor do campo elétrico resultante na origem. E agora eu vou calcular qual vai ser a força, então, que uma carga de 1 nC vai estar submetida, uma vez que ela esteja na origem. Note que agora que eu tenho um campo elétrico, é muito mais fácil calcular a força, basta usar essa expressão, certo? E essa expressão vai ser uma expressão bem simples de calcular, porque a carga vale 1, né? Então, de um modo geral, vai ser só multiplicar por 1, vezes 10⁹ o vetor do campo, que vai dar os mesmos valores, só que agora em nano newton, ok? É isso, espero que vocês tenham entendido o exemplo. Bom, a lei de Coulomb, ela não serve só para cargas pontuais, ela serve para qualquer distribuição de carga. E, de um modo geral, a grande maioria dos problemas de engenharia e de eletrostática dependem de cargas distribuídas sobre regiões no espaço. Quando eu digo problemas interessantes na engenharia, eu quero dizer componentes como capacitores, antenas de telecomunicações, cabos transmissores, cabos de alta tensão, e assim por diante, ok? Então, para resolver esse tipo de problema, para dimensionar esse tipo de componente, a gente precisa saber calcular o campo elétrico para distribuições contínuas de carga, quando a carga se espalha por uma certa região. Essas distribuições podem ser tomadas em três maneiras. Eu posso imaginar que a distribuição, que a carga se distribui ao longo de uma linha. E, se isso é verdade, eu vou ter uma densidade linear de carga. O que significa que, se eu quiser saber a carga total, o que eu preciso fazer é integrar essa densidade linear de carga, Rol, em todo o comprimento onde essa carga se estende, e eu vou ter a carga total. E o campo elétrico, então, vai ser definido como sendo uma integral do Rol e DL, que faz o papel aqui, do DQ da carga, e 1 sobre 4x0, R sobre R³, que é o que eu já tinha na definição do campo. Se essa carga estiver distribuída de forma superficial, então, para obter tanto a carga quanto o campo, o que muda é que eu vou precisar de uma integral dupla sobre a superfície onde está distribuída a carga. E se a carga estiver distribuída ao longo de todo um volume, o que eu preciso é de uma integral tripla, que dê conta de integrar sobre todo o volume onde está distribuída a carga. Tudo bem? As densidades, então, a gente vai chamar de Rol, para o linear, Rol, S, para o superficial, e Rol, V, para o volumétrico. E noto que elas vão ter unidades diferentes, né? O Rol vai ser Coulomb por metro, o Rol, S, Coulomb por metro quadrado, e o Rol, V, Coulomb por metro cúbico. Tudo bem? Então, vamos para um exemplo. Nós iremos resolver um exemplo de uma barra carregada com densidade linear de carga, uniforme, constante, mas a gente vai resolver isso por uma literal. Então, a densidade de carga, a gente vai chamar simplesmente de Rol, mas o que a gente sabe é que ela não depende de L. Tudo bem? E esta barra carregada vai ter um comprimento L. O que nós queremos saber é determinar o campo elétrico numa posição qualquer, XYZ. Então, vamos resolver o problema completamente linear. e, uma vez feito isso, a gente vai encontrar uma expressão aproximada, assumindo que este ponto P está muito próximo da barra. que a distância do ponto P para a barra é desprezível em relação ao tamanho da barra. Bom, a sugestão é alinhar a barra no eixo cartesiano Z entre dois pontos denominados A e P. Então, a gente vai pegar a nossa barra de comprimento L e vai encaixar ela no eixo Z porque eu posso escolher onde eu vou colocar o meu eixo de coordenadas. Ao encaixar ela no eixo Z, este sistema vai ficar com cara de simetria cilíndrica que vai me ajudar bastante. Tudo bem? Bom, para calcular o campo então, a gente tem que usar a expressão do campo elétrico para uma densidade linear. dessa expressão então, o ROLDL faz o papel do DQ. Eu tenho uma densidade linear de carga se eu andar um elemento infinitesimal de comprimento eu vou ter uma quantidade infinitesimal de carga. Essa quantidade infinitesimal de carga está aqui junto ao DL representada num ponto qualquer da barra. Esse ponto qualquer da barra a gente vai chamar ele de zero zero e Z' tudo bem? Já que Z é o ponto onde eu estou tentando calcular o ponto P a altura sobre o eixo Z é o Z a gente vai chamar de Z. De modo que agora eu consigo calcular o vetor R que é o vetor que parte da carga e chega no ponto. Esse vetor vai ser igual ao vetor do ponto menos o da carga certo? de modo que o vetor R então vai ser X,Y,Z menos Z' lembrando que X,Y,Z é a posição do ponto onde eu quero calcular o campo elétrico e Z' é onde está o meu elemento infinitesimal de carga. Eu vou ter que variar esse Z' ao longo da barra de A até B. E note que como eu alinhei a barra na direção Z o meu elemento de integração DL pode ser substituído por um DZ' porque eu vou ao caminhar sobre a distribuição de carga eu vou estar sempre caminhando na direção Z' tudo bem? É o Z' que vai mudando. Bom, com isso eu posso simplesmente substituir os termos que eu preciso. Eu já tenho o vetor R e já tenho quanto é o DL então eu vou ter ROL sobre 4PY0 que por enquanto ainda está aqui dentro da integral mas se eu quisesse eu poderia pular para fora porque 1 sobre 4PY0 é sempre uma constante e o meu ROL é uma densidade uniforme não depende de L não depende de Z' portanto. O R está escrito aqui e a norma do R ao cubo está escrito aqui então a norma é x² mais y² mais z menos z' ao quadrado raiz de tudo isso que vai dar esse meio aqui tudo elevado ao cubo então portanto eu pego todo esse termo e eleva 3 meios o meio é da raiz e o 3 é do cubo que já estava aqui na expressão essa integral é muito difícil de resolver em coordenada cartesiana então o primeiro passo para poder resolver fazer uma mudança de coordenada e vamos trocar das coordenadas cartesianas para as coordenadas cilíndricas o que são coordenadas cilíndricas nas coordenadas cilíndricas eu troco as coordenadas cartesianas x e y pelo equivalente polar ρ e θ tudo bem? mas mantenho o eixo z como um eixo cartesiano ao fazer isso eu percebo que x a x mais y a z é ρ tudo bem? é possível mostrar isso e que a norma tem x ao quadrado mais y ao quadrado e x ao quadrado mais y ao quadrado é a mesma coisa que ρ ao quadrado tudo bem? a parte em z não muda nada tem que igualzinho então a gente nota que essa equação já ficou um pouco melhor faz bastante sentido mudar para a coordenada cilíndrica esse é um problema de simetria cilíndrica de fato bom essa integral melhorou mas ainda é possível fazer uma mudança de variável e deixar ela muito mais simples não é uma mudança de variável tão simples mas vai deixar essa integral muito mais simples para fazer essa mudança de variável a gente vai usar um ângulo então vamos ampliar a figura aqui para dar uma boa olhada no que a gente vai fazer antes de mais nada vamos olhar o vetor ρ que é o vetor raio da coordenada cilíndrica tudo bem? então ele está sempre paralelo ao plano z o vetor ρ é diferente do vetor r de coordenada esférica que parte da origem o vetor ρ está sempre paralelo ao eixo z então a gente vai definir aqui um ângulo α esse ângulo α ele é o ângulo que liga o vetor r que é o que vai do elemento de carga até o ponto com o vetor ρ tudo bem? ao fazer isso a gente vai conseguir escrever muitos dos termos que eu preciso em função desse α então eu tirei os eixos aqui e fiz uma pequena projeção que só leva em conta o z e o y para a gente poder enxergar melhor se esse lado desse triângulo é r esse lado é ρ eu claramente tenho um ângulo de 90 graus aqui tudo bem? portanto este cateto daqui vai ser igual a ρ tangente de α certo? porque a tangente de α é cateto oposto sobre o cateto adjacente e o cateto oposto é ρ tangente de α e o cateto adjacente é ρ né? a norma de ρ tudo bem? então esse comprimento desse cateto é ρ tangente de α além do mais a posição onde está o dq é z' e a posição onde está o p é altura z bom eu posso escrever além de ter escrito aquele trecho como ρ tangente de α eu também posso escrever o cateto a hipotenusa aqui é o r então nesse termo retângulo a hipotenusa é o r eu posso escrever a hipotenusa por exemplo a partir do cosseno e ela vai o cosseno de α vai ser igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa então vai ser igual a ρ sobre r o que implica que r é igual a ρ sobre cosseno de α e 1 sobre cosseno de α é secante de α então r vai ser igual a ρ secante de α essa é a primeira expressão muito importante a norma do vetor portanto r é igual a ρ secante de α além disso então eu posso escrever z' aqui como sendo z menos rotangente de α concordam? então z' vai ser igual a z menos rotangente de α faz sentido certo? e se eu quiser então eu posso passar o o rotangente de α para cá e o z' para lá de modo que eu consigo escrever z menos z' que está presente na minha equação do campo elétrico dessa forma aqui a outra vantagem é que como eu consegui explicitar o z' em função de z ρ e tangente de α eu posso agora trocar o meu elemento de integração o dl que era um dz' para dα para isso eu preciso calcular dz' dα como a gente já viu z' é igual a z menos rotangente de α então dz' dα vai ser igual a dz' menos rotangente de α dα a derivada de z em função de α é zero a derivada de ρtg de α sobre α vai dar ρ vezes a derivada tangente a derivada tangente é secante quadrado então dz' dα vai ser menos ρtg de α e portanto dz' é menos ρtg de α e essa é a outra expressão que eu vou usar na minha equação do campo elétrico então a gente vai usar essa essa e essa para trocar a minha equação do campo elétrico não mais usar z' mas usar α que é o ângulo aqui entre o o vetor ρ e o vetor r então aqui as três expressões importantes novamente e aqui o campo elétrico em coisa na cilíndrica então vamos fazer as substituições certo já vou aproveitar e colocar o 4py0 para fora da integral tudo bem o ρ a ρ fica porque o que eu quero é trocar o meu z' aqui eu vou ter z menos z' o z menos z' vira a volta de α como a gente já criou e o r o vetor r é ρ secante de α ok mas eu não posso fazer tudo isso sem trocar o elemento de integração então o z' agora vai ser menos ρ secante quadrado de α tudo bem agora o que que eu faço eu ajusto isso tudo separo todos os termos que multiplicam a ρ e todos os termos que multiplicam a z os termos que multiplicam a ρ tem a parte do elemento de integração que vai ter que ser distribuído entre os dois termos do vetor e o denominador que já estava aqui né então a gente nota que aqui eu tenho ρ secante quadrado vezes ρ vai dar ρ quadrado secante quadrado ok note que o sinal de menos já foi para cá para a ponta da integral então o que multiplicar a ρ é ρ secante quadrado dividido por ρ secante ao cubo nada mal né não dá para simplificar bastante mas vamos primeiro calcular o outro termo aqui o que multiplica o termo a z então eu tenho ρ tangente de alfa vezes ρ secante quadrado de alfa então eu vou ter ρ quadrado tangente de alfa secante quadrado de alfa dividido por ρ secante de alfa ao cubo na direção a z tudo isso dentro da integral em d alfa essa expressão pode estar parecendo muito complicada mas ela é bastante simples né porque eu vou simplificar aqui e esse primeiro termo que eu multiplico a ρ ele vai virar 1 sobre ρ secante de alfa e 1 sobre secante é cosseno então eu vou trocar esse termo todo por cosseno de alfa sobre ρ já nesse caso aqui na constante plástica a z ao simplificar o que eu vou ter é tangente de alfa sobre ρ secante de alfa tangente sobre secante é seno certo porque tangente é seno sobre cosseno então cancela o cosseno com a secante e por consequência tangente sobre secante vai ser seno e esse termo então da integral vai dar um bonito termo seno de alfa sobre ρ note que o ρ não tem dependência com a integração com o d alfa eu posso tirar esse ρ para fora da integral e vou cair em uma integral de seno e mais de cosseno tudo bem? então foi isso que a gente fez aqui a gente colocou para fora e colocou em evidência um sobre ρ que está aqui como é que eu integro um vetor? eu integro cada projeção certo? então a integral deste vetor aqui vai ser a integral do primeiro mais a integral do segundo então foi isso que foi feito aqui a gente distribuiu a integral fica a integral do cosseno de alfa a ρ e a integral do seno de alfa a z essa integral nós sabemos resolver certo? a integral do cosseno de alfa é seno de alfa de alfa 1 até alfa 2 e a integral do seno de alfa é menos cosseno de alfa de alfa 1 até alfa 2 e com isso a gente pode simplesmente substituir o alfa 2 e o alfa 1 e encontrar a expressão do campo elétrico completinha agora se eu quiser calcular de fato o que eu preciso saber é qual a posição em que eu tenho para calcular o alfa 1 e o alfa 2 a partir de a e b tudo bem? sem problemas então o item a está resolvido agora o que eu preciso é do item b o item b pede para a gente utilizar a expressão que a gente encontrou e fazer uma aproximação de um ponto p muito próximo a barra bom muito próximo a barra equivale ao ponto p encontrar esse rho como muito pequeno em relação ao comprimento da barra se esse rho é muito pequeno em relação ao comprimento da barra é como se o ponto p estivesse enxergando uma barra infinita para tornar essa barra infinita o que eu devo fazer é encontrar quais são os ângulos alfa 1 e alfa 2 de modo que esse ponto p encontra uma barra infinita bom o alfa 1 que tem a ver com onde está o ponto A vai ser calculado como π sobre 2 então quando o ângulo alfa for igual a π sobre 2 o ponto A está no menos infinito quando o alfa for igual a menos π sobre 2 o ponto B está no mais infinito certo? então para tomar a barra infinita o que eu preciso fazer é calcular esse limite aqui o limite do campo elétrico para quando o alfa 1 tende a π sobre 2 e para quando o alfa 2 tende a menos π sobre 2 bom vamos resolver esse limite né como o campo elétrico está dado esse limite é um limite muito simples resolver basta substituir o alfa 1 e o alfa 2 ainda são valores bem interessantes né então aqui eu vou ter seno de alfa 2 vai ser seno de menos π sobre 2 que dá menos 1 o seno de alfa 1 vai ser seno de π sobre 2 que dá 1 e os dois cossenos vão ser cosseno de menos π sobre 2 ou mais π sobre 2 que ambos dão zero ok note que esse termo vai ser menos 1 menos mais 1 então aqui vai dar menos 2 e com esse menos daqui da frente mais 2 esse 2 desse termo todo vai simplificar e cortar com esse 4 e o termo na direção z vai desaparecer ok então o termo na direção z do campo elétrico que a gente encontrou é um efeito de borda se a barra for infinita eu desprezo os efeitos de borda e o campo é simplesmente na direção a ρ e cai com 1 sobre ρ tudo bem? é isso espero que vocês tenham compreendido os exemplos entendido como aplicar a lei de Columbia a problemas interessantes na engenharia até mais e bons estudos